Sabendo que eu, sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta Ó mulher querida amada Você é minha paixão, rainha desse coração Sem você eu não sou lá Gasca de bala Você é boi do Ceará Quem nunca viu esse boi, não sabe o que é o maracujá Vamos procurar o boi, não acaba de estourar E aqui o cano vai descendo com a água do rio A água vai saindo Você é minha paixão, rainha da marida Igual a você Você não tem E a água vai descendo pra você bebeu Olha o tamanho da vara que ali o homem achou Quanto homem? Veja porque, veja ali pro balde aí Como é? Sem você pedir Já teve a gente que pensasse nisso Essas garrafas secas Aí você ganhou Ganhou o dia Quantos metros tem essa vara? 6 metros Passa o senhor pro lado de cá E só não se torce a faquinha Porque eu sei que aqui tem faquinha Tem facão também Aí o cabelo que gosta dele com essa porra É verdade Olha cara, olha Com andame o cara já pode trabalhar com o cano inteiro aqui Com certeza Verdade Com andame daqui É Aí já sobe em cima, né E bate com o pesado Com o filtro Então gente, daqui a pouco Já temos as 6 metros de fundura Vamos colocar o andame E mostraremos para vocês Continue conosco Curta e compartilhe O andame vai dar ali E aí a gente vai trabalhar em cima Obrigado amigos Continue conosco Eu quero Eu quero